Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala traders, tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Que bom. Bom, gente, hoje eu tenho quase certeza que o vídeo vai ser rápido. Só para poder fazer uma indicação aqui de um conteúdo que vocês já conhecem, que é da mais antiga, já conhecem, que é a Matrix Invest. Eles têm um terminal de futuros muito bom, né? Muito, muito bom. Então, antigamente, eles vendiam por assinatura, né? Para a pessoa ficar usando o terminal. E esse terminal traz um monte de informação relevante para poder mostrar para os operadores, principalmente de futuros, né? Ele é voltado para futuros, tanto para mini índice quanto para o mini dólar. Índice cheio, dólar cheio. Então, quem opera mercado de futuro, eu diria que é praticamente essencial ter essas informações. que o Matrix Invest traz para vocês, o terminal deles traz para vocês. Só que houve uma reestruturação dentro da empresa e eles não estão mais alugando, né? O terminal. E muita gente veio me perguntar, mas por que eu não estou conseguindo mais alugar o terminal, né? Que eles faziam assinatura do terminal, já tinha acostumado com o terminal, o terminal é muito bom mesmo. Só que eles não estão mais, eles iam fazer uma... Na verdade, eles fizeram a reestruturação na empresa, né? Mas eu vou explicar direitinho tudo o que aconteceu e como que é o terminal, para quem não conhece ainda. E para falar para vocês como que vocês vão adquirir o terminal a partir de agora, beleza? Vamos ver então, depois da vinheta. Bom, beleza gente, voltando aqui. Antes de ir para o conteúdo, propriamente dito, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, dá essa forcinha para mim, ativa o sininho para receber as notificações e deixa aquele like cheiroso, né? O like perfumado para ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Beleza gente? Obrigado, brigadão mesmo. Agora vamos partir para o vídeo, que eu não quero que esse vídeo seja muito longo, né? O vídeo tem que ser objetivo, tem que ser um vídeo objetivo e prático. Vamos lá. Então, Matrix Invest, gente, é uma empresa que eles trazem um... Eles têm um terminal que ele traz muitas informações relevantes sobre o mercado financeiro, né? Para você poder operar no mercado futuro, né? Como mini índice, como mini dólar, como eu disse lá no comecinho do vídeo. Então, eles tinham planos de assinatura, né? Para você alugar o terminal mensalmente, né? Que... Acho que... Eu não lembro bem quanto é que custava, não. Mas era coisa tipo assim, de uns 400 reais por mês. Se eu não estiver enganado. Depois vocês me corrijam se eu estiver enganado. Então, é... E tinha bastante assinante, por incrível que pareça. Parece caro, mas as informações são tão... São tão relevantes, são tão boas. Que mesmo assim, tinha muita gente que assinava, né? Eles tinham uma sala lá de acompanhamento, né? Uma sala ao vivo dentro do Telegram. Só que aí houve uma reestruturação lá e eles... Finalizaram, né? Esse tipo de... De... De distribuição por assinatura. Então, o que eles vão fazer agora, né? Antes de eu falar para vocês como que eles vão fazer, eu vou mostrar para vocês como que é o... O terminal, né? Que... Para vocês poderem conhecer. Quem não conhece ainda, né? Esse terminal da Matrix aqui, ele é muito bom. Deixa eu abrir a tela aqui para... Poder aparecer. Ah, eu acho que vai cortar. Espera aí, deixa eu fazer diferente. Ah, eu acho que não vai ter jeito. Ele vai... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no YouTube. Que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Aqui está a voz do Hugo. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Para vocês poderem entender, né? O que que... O que que é o terminal. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir um pouquinho mais aqui. Só para ficar mais no centro. Se eu der tela cheia... Assim, ó. Agora sim. Fica melhor. Acho que agora ficou melhor. Se eu der tela cheia, ele come um pedaço. Então, aí o terminal é isso daqui. Ele é um terminal baseado em uma planilha do Excel. E ele pega os dados do Profit, né? Da plataforma Profit. Então, o que que você tem? Você tem indicadores, né? De exaustão. Tem indicadores que vai te... Que é rompimento de topo e fundo. Ele vai te mostrar regiões de compra, regiões de venda, regiões de exaustão do preço. Mais essas informações aqui do mercado externo, né? Que é bem relevante. Os mercados estrangeiros. Quantos dólares estão entrando no Brasil? Quantos dólares estão saindo? Isso é muito importante, gente. Então, esse aqui é um resumo do que é a plataforma, né? Da Matrix Invest. Esse vídeo vai estar disponível no link, né? Eu vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário. Então, vocês vão entrar no matrixinvest.com.br, né? Que é esse link que está aqui em cima. Então, aqui no site da Matrix, você vai clicar na imagem para conhecer o terminal de futuros. Aqui o Hugo vai explicar tudo direitinho. Todas as funções que tem no terminal, beleza? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu quero que esse vídeo seja bem objetivo, né? Bem direto. Aqui tem o pessoal que participa. Os assinantes deles, né? Todos os comentários dos assinantes deles. Gente, é realmente muito bom. As pessoas acostumam a operar com esse tipo de informação. Que é o jeito profissional. Que eu sempre digo, né? É um jeito profissional de operar. E a pessoa não vive mais sem. Então, por esse fato, né? Como eles reestruturaram a empresa lá e eles não querem mais. Eles estavam tendo muita despesa com plataformas para poder distribuir. No modo de assinatura. Então, estava, tipo assim, ficando elas por elas. Apesar de ser caro, a plataforma de assinatura também é muito cara para manter. Então, eles estavam querendo desistir. Falaram, ah, não. Está muito difícil para nós. Não está sendo o que a gente esperava. E a gente vai continuar operando no mercado financeiro mesmo. Assim. Entre eles lá internamente, né? E vamos parar com assinatura, né? Porque eles já estão ganhando dinheiro operando, né? Usando a plataforma. Então, é aquela história. Vocês estão ganhando dinheiro já operando? Para que vender, né? Aí, nós tivemos a ideia, né? Ele perguntava para mim se eu tinha alguma ideia. Eu falei, ué, vende a plataforma completa, né? Faz um pacote com todos os indicadores que vocês têm. Que são todos esses indicadores aqui. E vende ela fixo. Entrega ela para o pessoal que gosta, né? Para os assinantes, para quem quiser comprar. E seja uma coisa vitalícia. Já que vocês estão desistindo mesmo. E já não vai depender de assinatura dela. Então, vende. Fica melhor para todo mundo. E aí, eles estudaram lá e chegaram nessa conclusão. Então, aí eu falei, só que não pode ser uma coisa cara, né? Principalmente para o meu público, né? A parceria com o Trader Arqueiro. A gente está acostumado a ter coisas mais em conta aqui, né? Até o meu canal é voltado para mais coisas gratuitas. Mas como eles tiveram muita despesa, né? Com programação, com programadores. Tudo para poder desenvolver a plataforma. Nada mais justo do que cobrar um preço justo, né? Pela plataforma. Então, a princípio, eles iriam vender... A princípio, não. O preço dela mesmo, para você ter todos os indicadores de forma vitalícia. Seria de R$ 900, né? R$ 899,90. Aí, eles me deram um cupom, né? Um preço com 60% de desconto. 60% é 70% de desconto. Uma coisa assim. Eu sei que para quem clicar no link, né? Vier aqui pelo Arqueiro. Quando você clicar aqui, ó. Quero ser Matrix. Você vai para a página aqui do Mercado Pago, né? E vai estar aqui, ó. Matrix Invest, ó. Matrix e Arqueiro, ó. Se você comprar pelo link da página aqui, vocês vão ter 70% de desconto. Vai sair por apenas R$ 3,99, né? R$ 3,99 vai ser o preço para você ter a plataforma Matrix Invest sua. Para sempre, vocês vão receber um vídeo bonitinho do Hugo ensinando vocês a configurar. Vocês vão ter acesso ao WhatsApp deles. Vier aqui, ó. O WhatsApp da Matrix. Qualquer dúvida na configuração para você deixar a plataforma funcionando bonitinho, só chama o Hugo lá que ele vai auxiliar vocês, tá bom? Então, eu acho, eu, particularmente o Rogério, né? Acha que vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. Ela custava isso daí por mês, né? R$ 3,99 por mês. Mas devido a essa reestruturação, ela vai custar R$ 3,99 em três vezes sem juros ainda, né? Sem juros. Depois lá no Mercado Pago, se não me engano, você pode parcelar em até mais vezes. Só que sem juros é até em três vezes. Aí lá, se não me engano, acho que até 12 vezes pode parcelar. Mas tem um jurinho lá do Mercado Pago, né? Aí, aí você fica a critério de cada um de vocês. Mas, é... Ou no Pix, à vista, aí lá vai sair por R$ 3,99, né? No Pix, no cartão à vista, no boleto à vista ou parcelado em três vezes, tá bom? Quanto que dá isso dividido em três? Deixa eu ver. Vai ficar, mano, vai ficar muito baratinho. Quer ver? R$ 3,99 dividido por três. Ó, R$ 133 por mês. É muito pouco, gente. É muito pouco. Aí... Vai dar, vai dar, vai dar... É muito pouquinho. Pelo conteúdo que entrega. Mas não fica nas minhas palavras, não. Entre no link aí, que vai estar na descrição e no primeiro comentário, que é o matrixinvest.com.br. Clica no vídeo aqui, ó. Vocês vão puxar... A tela vai abrir aqui, né? Então, vocês vão puxar aqui. Leia tudo. Tá tudo explicadinho aqui, bonitinho. Todas as funções, as... As ferramentas. Aí, antes de clicar em Quero Ser Matrix, assiste o vídeo aqui, onde o Hugo explica todas as ferramentas, tintim por tintim, que você vai ter. Gente, é muito bom. Quem conhece, sabe. É a melhor plataforma que eu conheço dessas de informação para operar mercado futuro. É a melhor. Beleza? Então, tá aí, né? O recado tá dado, né? O vídeo tá explicando pra vocês. Lembrando que assistam o vídeo completo aqui do Hugo, pra vocês saberem o que vocês estão comprando. Comprou por R$ 3,99. Era o preço de uma mensalidade. Agora vai ser pra vocês... Vai ser... É praticamente dado. É um presente pra vocês. Isso aqui é só pra cobrir os custos mesmo do desenvolvimento e da... Eles tiveram que contratar uma plataforma de... Como que é o nome? Esqueci agora. É uma plataforma que... Pra você distribuir por assinatura. E ficou muito cara a plataforma. Pra ter a sala ao vivo, mais a distribuição da ferramenta. Então, eles precisam cobrir esses custos pra poder partir pra uma nova etapa da empresa, né? Que mais pra frente a gente vai falar também. Beleza? Bom, gente. Espero que ajude vocês. Vai ajudar. Com certeza. Essa plataforma aqui é fantástica, gente. É fantástica. Quem conhece... Igual eu falei. Quem conhece, sabe. Entra lá. Quem puder comprar ela, né? Que agora vai ser sua. Vitalícia pra sempre. Entra e compra. E seja feliz. Beleza? Todas as informações que você precisa na hora de tomar a decisão de fazer o seu operacional. É muito, muito bom. Vocês vão receber tudo. Todos os indicadores do Profit, né? Essa aqui é uma janelinha do Profit. Essa aqui é outra janelinha do Profit. E aqui, essa parte aqui é a plataforma propriamente dita, né? Baseada em Excel. Lembrando que o Hugo vai ensinar vocês a deixar configuradinho bonitinho. Os tourinhos aqui vão dizendo pra vocês se tá na hora de vender, se tá na hora de comprar. Eles ficam todos verdes aqui quando o movimento tá muito forte de compra. Eles ficam todos vermelhos quando o movimento tá muito forte de venda. Gente, é muito, muito bom. Mas assistam o vídeo. Ele vai mostrar pra vocês, tá bom? Então, acho que é isso. O recadinho do vídeo era esse. Beleza, gente? Bom, e se você ficou no vídeo até aqui e não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí e dá essa forcinha pra mim. Por mais que seja um conteúdo pago aqui, mas é um conteúdo ótimo, excelente. É coisa dos príncipes. Então, você me ajuda aí deixando a sua inscrição, né? Deixando o like e ativando o sininho pra receber as notificações. Gente, brigadão. Brigadão. Aproveita aí. Eu sei que vai ajudar muito. A gente vai mudar a vida de muita gente, como o pessoal tem falado, né? Dessa plataforma. Ah, eu já tava me esquecendo. É por tempo limitado, viu? Logo vai acabar a promoção. Então, corre e aproveita. Não sei quantos dias vai durar, não. Mas não vai durar muito tempo, não. Aí, assim que eles reestruturarem a empresa, vai acabar essa promoção. Então, corre. Beleza? Infelizmente, não. Pra mim, eu acho que vai ser felizmente, né? Ela vai deixar de ser assinatura, mas vai ser uma ferramenta vitalícia. Você vai comprar apenas uma vez. Não tem validade. Não tem nada. Ela vai ser sua. Pra sempre. Pra sempre. Beleza? Eu já vou pedir a minha pro Hugo, porque eu vou gerar bastante conteúdo com ela aqui também. Porque realmente é muito boa. Tá bom? Gente, um abraço. Acho que eu falei tudo, né? Se eu não falei, deixa alguma coisa no comentário aí, que aí a gente vai se falando. Obrigado por ter ficado no vídeo até aqui. Um beijo no coração de vocês. Bons trades e bons ganhos. Um beijo no coração de vocês.